Olá, boa tarde. Está começando o Jornal da Lerge, primeira edição, ao vivo, direto do plenário. Os parlamentares analisam daqui a pouquinho a última medida do pacote de ajuste de austeridade proposto pelo governo. Esse texto determina que os chamados duodécimos são os recursos repassados pelos governos. Para os outros poderes, devem se adequar à receita corrente líquida do ano anterior. Se a medida for aprovada, passa a valer a partir de 2018. Hoje, os parlamentares vão poder apresentar emendas ao projeto. E na próxima semana, começa a votação do pacote de medidas do governo. Das 22 enviadas pelo governo do Estado, apenas 13 serão votadas pela Lerge a partir da próxima terça-feira. As outras 9 que foram retiradas da pauta, uma delas foi devolvida assim que chegou a casa, que tratava da majoração, do reajuste, da questão da contribuição previdenciária dos servidores públicos. A outra foi suspensa a tramitação pela justiça, a que tratava dos triênios. E outras 7 que tratavam da extinção de fundações e autarquias, foram retiradas pelo presidente da casa, o deputado Jorge Pisciani, já que esses temas já foram discutidos pela Lerge esse ano e rejeitados pelos parlamentares. Você acompanha a tramitação de todos esses projetos, as discussões e as votações ao vivo, daqui a pouquinho, a partir das 3 da tarde, aqui pela TV Lerge. Tudo que foi notícia no Parlamento Fluminense, você pode assistir na segunda edição do Jornal da Lerge, a partir das 9h30 da noite. E amanhã, a partir das 2h40 da tarde, eu estou de volta com os projetos da Ordem do Dia. TV Lerge, o canal do povo fluminense. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri